Ou pra você que fez o Wizard, esse é o momento do amor. Tá bem traduzido? Espírita. The moment of the radio station love song. Momento que aprendi com Maria Bethânia. A citar grandes poetas mundiais e assim tocar o seu coração. Você é o homem que trouxe aquela menina, tá chuchando cerveja nela e ela nada de te beijar. Eu sei como funcionei esse nome. Eu vou te ajudar, criando um clima de amor com grandes poesias da literatura. Já dizia Luiz de Camões. De Land Rover é fácil. É mole. É lindo. Quero ver levar a data no fundo da piorina. Já dizia Carlos Dumont de Andrade. Vodka. O álbum de coco. Pra mim. Dá uma interpretação. Tanto faz. Eu já tô cheio de tensão. E cada vez eu quero mais. Já dizia Cecília Meireles. Traição é traição. Traição é traição. Bom bom. Vocês conhecem essa poesia? Amor é amor. E o laço. Gente, o pessoal de faculdade é outro nível. Outra coisa. Você que tomou bomba na segunda série, não entende. Quem dera isso fosse uma piada, né? Não entende. Já dizia Vinícius de Moraes. Adocica, meu amor. Adocica. Adocica, meu amor. A minha vida. Ah, entendeu. A de amor. B de baixinho. E C. Como você pode ir a torre? Se mais por isso é feliz. Esse nome é que eu quero ouvir vocês. Vai! 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 Mas dois é que se diz, esse moço nunca te merece, e eu sou o outro que sempre diz, e como você pode, ela só é eu. Mas dois é que se diz, esse moço nunca te merece, e eu sou o outro que diz, se ele faz dinheiro, eu faço muita imagem, se o tachim já joga o dominó, se ele só bebe whisky de um animal, eu soube a fonte de ser animal, se nas férias dele vá pra Nova York, pegue um avião em barco de se embarque, num grapes tô as novas, quero te atorno, tente no nosso colãis, aqui eu queroจar, como é que eu quero ver? Quem vai te lendo, pra lá no chá, o tchim、a esp gladião, pedi-medi pra lá, e inclusive foi a hugressé, e novas férias dele vá pra Anything Besselings, esse moço nunca te mereceu, e eu sou o outro que sempre diz, e como você pode, ela só é uéi, E nós dois três filhos, esse moço nunca me ofereceu E eu sou do seu, mas fica sem você, eu sou seu município O povo foi embora e me deixou chorando, vejo a calcinha que você deixou comigo O meu fio em baixo tá rolando, rolando, e pra ver que não é o que eu te digo O que é que o nome quer, que me enlacei, vingar comigo é ser de meu pedido Nem que seja uma só noite, e com a calcinha que pode alajar E nós dois três filhos, esse moço nunca me mereceu E eu sou do seu, mas fica sem você, eu sou do seu, mas fica sem você E com a calcinha que pode alajar E nós dois três filhos, esse moço nunca me mereceu E eu sou do seu, mas fica sem você E eu sou do seu, mas fica sem você Aplausos